Muitas cidades iniciaram neste segundo semestre a campanha de vacinação antirrábica. Olha, em Minas Gerais são 4 milhões de doses da vacina para aplicação entre os meses de agosto e setembro. A expectativa é imunizar 80% de cachorros e gatos em todo o estado. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave que acomete mamíferos e atinge o sistema nervoso. Em humanos, a enfermidade é transmitida pelo contato com animais infectados. Principalmente por mordida, lambida ou arranhadura que é feita por um animal. A letalidade da doença é de aproximadamente 100%. Imediatamente ela deve procurar assistência médica. Senão, depois de algum tempo, alguns dias, alguns meses, às vezes até por dois anos, ela pode começar a desenvolver os sintomas da raiva. E a raiva é uma doença que acomete o sistema nervoso. Desse modo, ela acaba comprometendo todo o organismo da pessoa. Em 1973, foi criado o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, que estabeleceu a vacinação antirrábica canina e felina em todo o território nacional. O papel da Secretaria Municipal de Saúde é justamente dificultar ao máximo que esse vírus chegue nos animais domésticos, vindo da fauna silvestre e dos animais domésticos chegue até o homem. Com isso, foi instituído o Programa Nacional, que a gente chama de bloqueio de vacinação antirrábica, que é um bloqueio de transmissão, que consiste no estímulo na vacinação massal de cães e gatos. A intensificação das ações de vigilância permitiu o controle da raiva urbana no país. Em 1999, o Brasil tinha 1.200 cães infectados e, em 2021, apenas 11 casos de raiva foram detectados em animais. Já no período de 2010 a 2023, 47 casos de raiva humana foram registrados. Fica o nosso alerta à população e nosso pedido para que vacine o seu animal. Protege o animal, que a doença, a raiva, mata também os cães e os gatos, mas também protege a nossa família.